O próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Jens Jürgen Mantel, segundo secretário da mesa, que certamente também fará o convite para o sábado. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa comunidade e também os nossos acadêmicos, sejam bem-vindos a esta Casa do Povo. Bom, eu gostaria já de convidar de uma forma muito especial, presidente, de tantos convites este final de semana, a cultura, a nossa cidade tem esse diferencial. Não importa a idade, todos eles têm seu espaço. E teremos também o Kindertants, aqui no Barão do Rio Branco, a escola esta, que estará recebendo várias jovens adolescentes para este encontro, que o qual quero cumprimentar a FG, a Associação dos Grupos Folclóricos, para este encontro de muita riqueza da nossa cultura. E nós precisamos começar desde os baixinhos para conhecer um pouco da nossa cultura e da nossa cidade. Por isso, quero cumprimentar toda a organização, cumprimentar também o Barão do Rio Branco, pela acolhida por este momento, que nós estaremos sábado também lá se fazendo presente. Hoje, nós comemoramos o Dia Nacional da Literatura Infantil. Esta data foi criada em homenagem ao Monteiro Lobato, que, através de suas histórias, resgatou a cultura e o folclore brasileiro e mostrou para as crianças como é possível aprender com brincadeiras. Com certeza, é um momento também pelo qual nós queremos aqui referenciar esta data tão importante. Como também já foi dito, e eu fico muito feliz, quando aqui vereadores falam das ações do nosso governo, e quando são contemplados 5.800 filhos dos nossos munícipes, que não precisam comprar roupa especial e sim usar a sua identidade de cada colégio. São 5.800 crianças, são quites que são beneficiados, mais de 50 escolas da nossa cidade. Acredito que esse é um grande esforço por parte da Secretaria da Educação, o qual queremos agradecer o grande empenho. Nós sabemos muitas vezes, assim como a agenda, como também o uniforme, não depende da Secretaria, e sim de uma licitação. E os governos anteriores sabem muito bem como funcionam as nossas licitações, porque esta casa também está passando por isso, não é, presidente? Então, nós gostaríamos também aqui registrar com muita alegria, e eu faço isso com muito orgulho, quando sábado a VEG Transformadores, pelo qual eu tenho um orgulho muito grande, se hoje só tenho esse conhecimento e toda essa bagagem, eu devo a essa empresa VEG Transformadores. Dentro desses vários programas, existe o Círculo de Controlo e Qualidade, o CCQ. E tiveram lá presente também os alunos da oitava série, da Anitta Garibaldi. Não é CQC, não. É Círculo de Controlo e Qualidade, vereadores. É um programa sério, pelo qual mais de 1.300 colaboradores daquela empresa, realmente aprendem a fazer o controle dentro das suas sessões. Eu tive a oportunidade de participar desse programa, e o qual eu quero cumprimentar todos os colaboradores, bem como também a direção da VEG Transformadores. E também anunciar que a partir de hoje, nós teremos a vacina contra a gripe, também para os idosos, o programa Pro Família, a partir dessa quinta-feira, está à disposição também esta vacina para os idosos. Concedo a V. Exª. O vereador Célio Dias, ex-presidente desta casa, ele perdeu um pouco da prática pela distância, logo ele aprende. Não tem problema, retoma, na verdade. Com a palavra em uma parte, o vereador Célio Dias. Para ibanizar o seu governo, é uma pena que nós não vamos poder ter para a cidade inteira, mas a justificativa do Sr. Prefeito, na manhã de hoje, na rádio Guararema, foi louvável, deu para entender, nós conseguimos entender, mas eu queria aproveitar a oportunidade, vereador, que V. Exª. levasse até o conhecimento e fazia a solicitação para que o município conseguisse a vacina do vírus HPV, para que a gente pudesse aplicar essa vacina nas meninas de 10 a 14 anos, a exemplo do que está acontecendo nas grandes cidades aí, inclusive em Brasília, está acontecendo, eu acho que em contato com o Ministério da Saúde, eu acho que a gente poderia implementar esse gesto aqui na cidade do Blumenau. Olha, partindo de V. Exª, com certeza nós temos um carinho especial, será levado à nossa administração esse seu pedido. Eu quero aqui também pedir mais um minuto e meio, Sr. Presidente, pela participação do vereador. Se fizer 1,45 também não vou ficar zangado. Gostaria de pedir também, da mesma forma, a participação da nossa comunidade, sábado estaremos na sociedade centenária serinha, conhecida como a Harmony Schittzenverein, que estaremos, quando os seus primeiros fundadores daquela comunidade da Viretopava inauguraram, que estaremos lá, junto com o qual queremos pedir aos senhores vereadores, que deixem a agenda que vocês têm no bairro, para que este momento, estaremos lá com 36 clubes de cachetiros, e vários reis e irainhas, que estarão sendo homenageados por esta Casa do Povo. Bem como também, quero aqui convidar as pessoas, para participar da grande campanha, sábado é dia D, da vacinação, são 46 unidades, que estarão mobilizadas, para atender a nossa comunidade. Assim como também, desde última segunda-feira, os nossos postos, tanto ao ambulatório, da Garcia e da Véle, estão abertos à comunidade, é importante a demanda, e o funcionamento, destes dois ambulatórios, até 24 horas, só será possível se a comunidade participar. Nós queremos diminuir, a participação da comunidade, estando lá no Santo Antônio, e queremos que a comunidade participe, e também venha primeiro no ambulatório, dos dois bairros importantes. E também quero complementar, a licitação, de 600 mil reais, aos nossos ambulatórios, que estão sendo construídos, na nossa região. Tereza Leskovich, Gil Supiva, 1 e 3. Obrigado. Ok, vereador Manton, também reforçamos o convite, o Sinélio Vargas, para nos fazer companhia, no Serrinha, e o Cata também, Catarina também, pode nos fazer companhia, no sábado, no Serrinha, na festa dos Reis e Rainhas, das entidades, no próximo sábado. Obrigado. Obrigado.